E hoje a gente vai falar sobre ação bloqueada no Instagram. Você tá lá curtindo, comentando, numa boa, e de repente o Instagram te bloqueia. Por que isso acontece e o que você pode fazer? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram pra quem não é fotógrafo. Dica simples, fotografia pra celular e as últimas novidades da plataforma pra você. Não esqueça de se inscrever e acompanhar aqui no Instagram toda semana. É bem comum, infelizmente, você tá lá bem empolgado, curtindo um monte de coisa, comentando um monte de coisa, e daqui a pouco aparece esse pop-up do inferno na sua tela. Ação bloqueada, você usou muito essa ferramenta, enfim, a mensagem varia um pouco dependendo do que você fez. Mas basicamente o que acontece? O Instagram bloqueia você pra fazer atividade durante um tempo. Mas antes de eu te contar o que acontece e como você pode resolver, conta aí pra mim nos comentários se você já foi bloqueado pelo Instagram, se ele já segurou você e por que ele tentou te segurar. Conta aí pra mim. Primeira coisa, por que isso acontece? O Instagram faz isso quando, vamos dizer assim, você passa do limite dele. Embora muita gente não saiba, eu falei disso no vídeo sobre o Shadow Ben aqui no canal, vou deixar ele em algum canto da tela. O Instagram tem um limite de hora pra você fazer atividades. Pra curtir, por exemplo, você pode curtir 150 fotos em uma hora. Muita gente não sabe disso, não é uma informação que o Instagram sai alardeando por aí, mas tem esse limite de hora. Pra seguir pessoas é mais ou menos 50, você pode seguir 50 pessoas. Parar de seguir também é mais ou menos esse limite. Pra quê? Pra evitar automatização. Aquilo que eu já falei aqui no canal é N vezes que ele não deixa, que você não pode fazer. Usar aplicativo de terceiro que dá like automático, que para de seguir gente, que começa a seguir. Eu falei disso num vídeo aqui no canal que eu recomendo que você veja se você não viu. Enfim, quando o Instagram entende que você tá abusando da ferramenta, ele corta você. Tá, mas o que eu tô fazendo que tá causando o meu bloqueio? Você deve estar se perguntando. Tem algumas coisas que podem ser, tá? Eu vou listar as mais comuns. Você tá passando desse limite e curtindo muitas fotos ao mesmo tempo? Ele pode achar que você é spam. Você tá passando desse limite e seguindo muitas pessoas ao mesmo tempo? Ele vai achar que tem uma automatização aí. Você tá passando o limite e parando de seguir um monte de gente? Ou você tá fazendo o mesmo comentário? Ou comentários muito parecidos em muitas e muitas fotos? Ai, que lindo! Isso da Copicola e posta isso em 90 fotos. Ele vai bloquear você porque ele acha que é spam. O uso de aplicativo de terceiro, como já falei, aqueles aplicativos que fazem as coisas automáticas, também causam esse bloqueio. Tá? Então, assim, pode acontecer por acidente? Pode. Já me aconteceu. Eu tava aqui, abri o Instagram pra responder uma coisa. Ação bloqueada. Eu falei, ué? Tava aqui quieto. Só que o que acontece? Quando vem essa mensagem, embaixo, geralmente aparece. Nos informem se isso foi um erro. Se foi um erro, se você tá numa boa e o Instagram bloqueia, você coloca lá. Olha, né? Tava aqui, quieta no meu canto e me bloquearam. Geralmente, quando é erro, eles desbloqueiam bem rápido. Eu acho que em 5 minutos eu já tava desbloqueada. Tudo normal acontecendo. Mas, se você realmente fez alguma coisa que passou do ponto ali e ele bloqueou você com razão, coisas que eu recomendo que você faça. E o que você tem que fazer, tá? Primeira coisa, não insistir. Não fica insistindo ali. Quanto mais você insiste, pior fica o negócio. Ah, ele desbloqueou você por dar like. E você fica insistindo e a mensagem fica aparecendo. Isso não vai ajudar você em absolutamente nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer. Parar. O que eu tô fazendo que tá causando o meu bloqueio? Seguindo um monte de gente. Para de seguir um monte de gente por um tempo, tá? É a melhor solução. Você simplesmente parar e esperar que o seu castigo acabe. Ai, Lu, quanto tempo isso pode acontecer? Isso varia. Pode ser liberado em meia hora, se eles acharem que, ah, não, foi só, né? Ou pode levar até 48 horas. O que eu recomendo quando as pessoas perguntam pra mim? Ah, Lu, fui bloqueada, o que eu faço agora? Isso acontece todo dia. Primeira coisa que eu recomendo. Para. Sossega. Você pode continuar no Instagram, continuando vendo as fotos. Só não faça nenhuma ação. Fica quieto, tá? Finge que não tá ali. Porque aí o teu bloqueio acaba sendo liberado mais rápido. Pode acontecer de ser liberado em meia horinha. Já vi 48 horas, por isso que eu recomendo, inclusive, parar por 24 horas, pelo menos. Quando as pessoas perguntam pra mim, eu sempre digo. Para por 24 horas. Para de curtir, para de comentar, dá um tempo. Finge que você não tem Instagram lá. Ou vai olhar e não comenta nada. Simplesmente para de fazer qualquer ação, porque aí o desbloqueio acontece. Quando eu desbloqueio muito sério, ah, aplicativo de terceiro, coisa assim. Além de ele avisar, porque essa mensagem geralmente varia, isso pode levar um pouco mais de tempo. Mas, normalmente, 48 horas no máximo, tá? Se passar disso, eu, inclusive, recomendo que você vá na opção de ajuda no Instagram que tá dentro da sua conta e reporta. Olha, estou bloqueado há uma semana, peraí. Mas é basicamente essas as razões. Você tá comentando a mesma coisa em muitas fotos. Você tá passando spam. Você tá curtindo muita coisa. Comentando muita coisa. Seguindo um monte de gente. Esse bloqueio, ele vem do exagero, tá? Quando você exagera numa função, exagera no uso da ferramenta, ele bloqueia você até por uma questão de segurança da sua conta e das outras contas. Espera 24 horas. Se não der, espera 48. Se não der, talvez reportar para o Instagram ajuda. Mas a única coisa que vai resolver é você segurar, tá? Não adianta querer dar truque, querer fazer coisa, porque é capaz de piorar a situação. Beleza? E se você usa o aplicativo de terceiro, pelo amor de Deus, eu já pedi isso um milhão de vezes aqui no canal. Para, dá uma olhada naquele vídeo que vai te ajudar. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo e me conta se você já foi bloqueado ou não. A gente se vê em breve. Tchau.